O Senhor é meu pasto e nada me faltará E seja pra onde eu vou, comigo Ele estará O Senhor é meu pasto e nada me faltará E seja pra onde eu vou, comigo Ele estará Pra que se preocupar com amanhã Se o hoje nunca esperou por nós Pra que viver futuras ilusões Se o futuro não pertence a nós Seja como for, venha o que vier Do meu Senhor está a minha fé Eu vou prosseguir, haja o que houver Em Deus eu permanecerei de pé Pois o Senhor é meu pasto e nada me faltará E seja pra onde eu vou, comigo Ele estará Comigo Ele estará O Senhor é meu pasto e nada me faltará Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Amém.